Fala, galera! Tudo bem por aí? Fala, galera! Tudo bem por aqui? Galerinha, vou mostrar pra vocês uma redube que eu fiz, na verdade uma fã-dube, né? Eu peguei exatamente o texto desse trecho do filme, Rei Leão, entre Sky e Mufasa. Aquele embate entre Sky e Mufasa que quase dá um fightzinho. Ah, e que no meio dessa briga também aparece Zazu lá no meio. Então eu fiz a voz dos três, Sky, Mufasa e Zazu. Espero que vocês gostem. E gostando, dê um likezinho, compartilha, comenta aí o que vocês acharam, beleza? Roda o vídeo! A vida não é justa, não é? Entendeu? Ora, eu nunca serei rei. E você? Você nunca mais verá a luz de outro dia. Sua mãe nunca lhe ensinou a não brincar com comida? O que é que você quer? Eu estou aqui para anunciar que o Rei Mufasa está a caminho. E é melhor ter uma boa desculpa por ter perdido a cerimônia esta manhã. Olha só, Zazu, você me fez perder o meu lanche. Ah, vai perder muito mais quando o Rei se aborrecer com você. Ele está mais zangado que a Vestruz com pé de atleta. Eu estou tremendo de medo. Não, Scar. Não olhe para mim desse jeito. Socorro! Scar? Largue ele. Sempre pontual, majestade. Então é o meu grande irmão descendo das alturas para se misturar com o povo. Sarabe e eu não vimos você na apresentação de Simba. Isso foi hoje? Ah, eu me sinto horrível. Devo ter perdido a memória. Ora essa, desmemoriado como é, como irmão do Rei deveria ser o primeiro da fila. Eu era o primeiro da fila, até que nasceu a Bolinha Peluda. A Bolinha Peluda é meu filho e seu futuro rei. Ah, eu tenho que treinar reverência. Não dê as costas para mim, Scar. Ou não, Mufasa. Mas é melhor você não dar as costas para mim. Isso é uma ameaça? Calma, calma. Eu não sonharia em desafiar você. Pena, por que não? Em matéria de cérebro eu tenho a herança dos leões. Mas em matéria de força bruta... Eu receio não ser o bom representante da espécie. Ah, sempre há uma em cada família. Dois da minha, é verdade. E sempre consegue estragar ocasiões especiais. O que é que eu vou fazer com ele? Pode transformar num belo tapete? Zazu. Imagine só, cada vez que ficar furioso, pode borotar pra fora e dar perfeito. Então é isso, galera. Como eu falei no início, se vocês tiverem gostado do vídeo, dá aquele likezinho que fortalece. Comenta aí o que vocês acharam. Compartilha com a galera geral aí. Se inscreva no canal, se você não é inscrito ainda, caiu de paraquedas aqui agora. Se inscreva no canal, veja meus outros vídeos. Tem também o Instagram, vai aparecer aí embaixo o Instagram e minha página do Face. Entrem lá. Tem coisas que lá não tem aqui, que só tem lá e vice-versa. Então me siga nos três. Facebook, Instagram e YouTube, beleza? Valeu, galera. Um abração. Até a próxima. Valeu!